Ben 10 é uma das franquias de desenhos que mais marcou gerações aqui no Brasil, principalmente por passar na TV aberta. A maioria conheceu o personagem pela sua versão clássica, com 10 personagens, mas com o tempo esse número acabou crescendo bastante. Eu tenho certeza que você, quando era criança, discutia com seu amigo qual era o alien mais poderoso. Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês os 10 aliens mais poderosos do Ben 10 clássico. Fala galera, beleza? Eu sou o Everton e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os top 10 aliens mais poderosos de Ben 10 clássico. E desde já eu quero avisar pra vocês, se vocês quiserem que eu traga os aliens do Ben 10, Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse e Reboot, por mais que eu não goste muito do Reboot, comenta aí que eu posso trazer pra vocês, desde já. Se você é inscrito, amassa o dedo no like, se você não é, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. É claro, eu tenho que sempre lembrar nesse tipo de vídeo, que é a minha opinião, e se vocês discordarem, fiquem à vontade na caixa dos comentários pra fazer o top de vocês. Lembrando, eu não vou considerar as versões desses aliens na versão suprema, por exemplo, vai ser só a versão base do Ben 10 clássico. A versão suprema fica pro vídeo lá do Ultimate Alien. Em décimo lugar temos o Lobis Ben. Lobis Ben foi um dos últimos aliens a serem desbloqueados no Omnitrix clássico e um dos menos utilizados pelo Ben, mas nem por isso ele é fraco. Logo na sua primeira aparição, o alien original foi capaz de lutar contra o Cipó Selvagem com certa tranquilidade, eu posso dizer. Ele é extremamente ágil e consegue lançar ataques sonoros que podem dispersar os seus inimigos. Como o Ben tem as mesmas características que o original, então o Lobis Ben que ele se transforma pode fazer tudo isso. Além de também conseguir saltar grandes distâncias carregando mais de uma pessoa. Já dá pra ver que ele possui uma força bruta muito interessante, e eu acho que esse é o forte desse alien. Não tem muito o que falar, ele foi mostrado muito pouco pra gente, e é justamente por isso que eu coloquei ele em décimo, porque afinal de contas tem outros aliens muito mais interessantes que o Lobis Ben nessa lista. Então vem comigo que isso aqui tá muito da hora. Em nono lugar temos o Cipó Selvagem. Cipó Selvagem entra na lista muito por conta da sua versatilidade. A quantidade de coisas que esse cara pode fazer, assim, é algo absurdo. Além do controle das plantas, o próprio controle do corpo dele é algo surreal. Ele pode esticar seus membros, criar espinhos em seu corpo, se comunicar e também controlar as plantas. Além de se fundir com a vida vegetal, escavar pelo subsolo, tem uma regeneração extremamente absurda, e possui sementes explosivas, que assim que entram em contato com o inimigo, espelham um gás extremamente tóxico. Apesar dele não ser tão forte fisicamente, é bem difícil de achar um alien tão versátil no Ben 10 clássico como o Cipó Selvagem. Em oitavo lugar eu coloquei o Quatro Braços, mas calma, não se assustem. O Quatro Braços é um dos aliens mais favoritos de muitas pessoas. Além disso, ele é sem sombra de dúvidas o alien mais forte fisicamente de todo o Ben 10 clássico. Ele pode facilmente saltar por prédios, lançar um mamute para longe, e pode criar uma onda de choque batendo apenas as suas mãos, que foi o primeiro alien a derrotar o Kevin transformado. Cara, se você conhece o Kevin transformado, você já sabe o nível de poder que ele tinha lá no Ben 10 clássico, porque por mais que ele ainda não estivesse com seus poderes totalmente desenvolvidos, ele não deixava de ser muito forte. Sério, o Quatro Braços, ele tem uma resistência tão absurda que ele é quase vulnerável a qualquer coisa. Infelizmente, o que o Quatro Braços tem de força, falta em versatilidade. Ele não é muito um alien que tem mil e uma funções. Ele tá ali pra dar porrada e acabou. E é por isso que ele tá em oitavo lugar, porque ele tem muita força bruta, mas no quesito funcionalidade, ele não é tão abrangente quanto os outros aliens que eu vou trazer aqui. Sete, Mega Olhos. Mega Olhos foi apresentado durante a batalha contra a grande maioria dos vilões do Ben, contra a sua família, na base dos encanadores. Ele é um dos aliens mais versáteis do herói ao lado do Cipó Silvagem, e é o próximo da nossa lista. Seus olhos possuem diversos tipos de ataques diferentes, o que deixa esse alien muito interessante. O mais comum que ele utiliza é um lançamento único de energia saindo dos seus olhos, ou o versátil, quando ele junta vários olhos e lança várias rajadas ao mesmo tempo. Com três de seus olhos, ele pode criar rajadas de gelo, que congelam seus oponentes e até mesmo ataques de fogo. Fora isso, ele possui uma visão em 360 graus, podendo olhar tudo ao seu redor. Então, basicamente, esse cara tá de olho em tudo, afinal esse é o nome dele, Mega Olhos. Um alien muito útil, principalmente quando o Ben tem que ficar atento à sua volta. Em sexto lugar, temos o Chama. Falando em versatilidade, como eu já citei o Mega Olhos e também o Cipó Silvagem, eu não podia deixar de citar o Chama, pois afinal, a versatilidade é uma das maiores armas do Chama. Mesmo ainda no B10 clássico, Ben soube muito bem como aproveitar o máximo da sua transformação. Seu poder principal é a geração e a manipulação do fogo. Com isso, o Ben pode lançar rajadas de fogo explosivas ou não, voar, absorver fogo e também criar barreiras de chamas para se proteger de qualquer ataque do inimigo. Além disso, esse carinha aqui é extremamente forte. Eu arrisco dizer que ele pode, talvez, se equiparar em força bruta com quatro braços. Vamos lembrar que o Chama conseguiu lutar contra o Victor no mano a mano e arrancou facilmente uma das portas de um carro. Abrindo nosso top 5, temos o Diamante. Muitos aqui podem me chamar de louco em deixar o Diamante em quinto lugar, mas lembrem-se muito bem que eu estou falando do Diamante do clássico e não do Diamante que venceu o Vilgax. Mesmo com o Alien sendo o mesmo, o Ben ainda não tinha total treinamento dele quanto teve na sua versão mais velha. Não é à toa que o Diamante apanhou para uma versão mais fraca do Vilgax quando ele teve a chance. Mas, mesmo assim, é extremamente forte e possui uma das habilidades que eu mais gosto em um Ben 10 clássico. Ele pode gerar Diamantes como quiser e lançá-los a partir de sua mão como projéteis. Até mesmo de suas costas ele consegue fazer isso. Fora que ataques de energia raramente funcionam no seu corpo. É como se o Diamante do seu corpo absorvesse tudo. E dependendo do tipo de dano que o Diamante tomou, ele pode regenerar as partes de seu corpo. Mas, em quarto lugar, temos o Bala de Canhão. Bala de Canhão que eu vejo muitas pessoas falando Bala de Canhão, Bola de Canhão. Já vi até gente chamando ele de Rolo Compressor, cara. Ele é outro alien que apareceu muito pouco em Ben 10 clássico, mas o pouco que apareceu já mostrou todo o seu valor. É um dos personagens mais resistentes do relógio, sendo acertado pelo braço do Diamante do Kevin e não sendo perfurado. Vocês têm noção disso? Ele tem uma pele basicamente indestrutível. Graças à sua capacidade de rolar, ele também possui uma mobilidade relativamente alta. Mas, falta no alien o combate físico, já que ele não tem uma estrutura muito boa pra isso. Bom, dá pra perceber, né? Ele tem o corpo meio robusto, meio grande, então numa batalha corpo a corpo ele não se sai muito bem. Mas, se for uma batalha de resistência, velocidade e também força de impacto, cara, o Bala de Canhão é o alien certo pra isso. Mas assim, quando ele tá no seu formato de Bala ou Bola, ele consegue se repater nas paredes aumentando o nível do seu poder de ataque. Que ficam poderosos o bastante até mesmo pra deixar o Kevin transformado de joelhos. É, o Kevin apanhou pro Ben nesse clássico, hein? Além de ter sido o único alien disponível para o Ben capaz de ferir o alien parasita que estava matando a Terra. Em terceiro lugar, temos o XLR8. XLR8 é o alien mais rápido do Ben 10 clássico. E eu arrisco dizer que ele é mais rápido que o acelerado, mas algumas pessoas discordam disso. O momento que nós conseguimos ver realmente todo o potencial da velocidade do XLR8 é quando o Ben usa ele durante um jogo de beisebol. E percebemos que para ele o tempo fica praticamente congelado de tão rápido que ele se move. E também durante um salvamento que o XLR8 fez de alguns banhistas no meio do mar durante um ataque de um Kraken. Bem também se mostrou ser capaz de andar sobre a água e ser forte o bastante para carregar uma ou mais pessoas enquanto corria. E como todo mundo sabe que a velocidade é uma habilidade extremamente roubada em todo o universo, não só de Ben 10, mas num geral, eu não podia deixar ele abaixo de terceiro lugar. Em segundo lugar, temos o Fantasmático. Um dos mais aterrorizantes aliens do Omnitrix era consciente e conseguiu controlar o corpo do Ben quando ele teve a chance. Um dos aliens mais aterrorizantes de todo Omnitrix. Fantasmático possuía uma inteligência e uma consciência própria. E quando ele teve a chance, ele conseguiu controlar o corpo do Ben. Com isso, ele já mostrou ser um dos mais fortes dessa lista. Fora o Fantasmático, nenhum outro alien conseguiu tomar a consciência do Ben. Defensivamente, ele é um absurdo, já que é intocável e pode ficar invisível derrotando o oponente sem nem mesmo ser ferido ou visto por eles. Infelizmente, o Ben já tinha medo de utilizar o Fantasmático por conta de sentir que tinha algo errado com ele. Mas quando ele se libertou do Omnitrix e mostrou 100% do seu potencial, já deu pra ter aquele gostinho de que ele era o alien mais poderoso do Ben 10 clássico. Suas habilidades são muito interessantes. O Fantasmático pode possuir pessoas, atravessar parede, tem poderes telecinéticos e a sua única fraqueza é a luz. Mas, mesmo o Fantasmático sendo muito poderoso, ele não entrou no Top 1 porque o Top 1 é o Gigante. Não tem como deixar outro alien primeiro além do Gigante. E olha que muita gente não sabe que ele é do Ben 10 clássico, já que a sua principal aparição foi nas mãos do Ben 10.000. Ele recebeu essa transformação do Azimuth durante um ataque do Vilgax e não só destruiu os robôs do vilão, como também o jogou no espaço com muita facilidade. Graças ao seu tamanho, ele já é naturalmente forte e também muito mais resistente que todos os outros aliens presentes nessa lista que eu citei anteriormente. E quando o Ben chega na adolescência, ele descobre os poderes de super velocidade e também disparos de raios que o alien fornece. Sim, o Gigante consegue basicamente manipular e atirar raios baseados em energia cósmica. Mas isso é papo pra outro vídeo, principalmente quando a gente vê a evolução dele, o Gigante Supremo. Então, desde já, se você quiser saber mais sobre os outros aliens do Omnitrix, comenta aí que vai ser muito interessante trazer pra vocês. Mais uma vez, se você é inscrito, amassa o dedo no like, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. O vídeo foi esse, espero que eu tenha passado a minha opinião bem direta com esse top 10. No mais é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau.